Prepare o seu coração Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Oraia e Oxum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É viradouro, é viradouro Levanta a preta que o sol tá na janela Leva a canela pro xarel do pescador Alforia se conquista com o canho E o balaia do tamanho do suor do seu amor Manhã Esses velhos areais Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs Pra lutar Sem ter cheiro de gelim Que a noixura do quindim Da bica de Itafuã Camará ganhou a cidade O eredou Libertade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a freguesia pro bato QG Camará ganhou a cidade O eredou Libertade Canto das Marias Baixa do Dendê Chama a freguesia pro bato QG São elas dos anjos e das marés Crioulas do Balangangã Oh, ia, ia, ciranda de roda Na beira do mar Ganhadeira que tens e vai pro terreiro de sambar Nas escadas da fé é a voz da mulher Xangô Ilumina a caminhada A balança está formada Um coral cheio de amor Caô O axé vem da Bahia Nessa negra cantoria que Maria ensinou Oh, mãe, insaboa Mãe, insaboa Pra depois coarar Oh, mãe, insaboa Mãe, insaboa Pra depois coarar Ora, iê, iê, o chum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro, é piradouro Ora, iê, iê, o chum Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no abaeté Quem lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro, é piradouro Levanta a preta que o sol tá na janela Levanta a vela no chalé do queixador A alforria se conquista com o ganho E o balaia no tamanho do suor do seu arro Mãe, insaboa Mãe, insaboa Onde nossas ancestrais acordavam as manhãs Pra lutar Baixa do dendê Chama a freguesia pro batuquegê São elas dos anjos e das marés Criovas do balangantã Oh, iaia Ciranda de ropa Na beira do mar Tem a beira que tem Se vai pro terreiro sambar Nas escadas da fé É a voz da mulher Xangô Xangô Pra depois parar Oh, mãe, insaboa Mãe, insaboa Pra depois parar Corai, eiê, oxu Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no arpa E pé Que lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro É piradouro Corai, eiê, oxu Seu dourado tem axé Faz o seu quilombo no arpa E lava a alma dessa gente veste ouro É piradouro É piradouro